Então pessoal, estamos aqui para mais um tutorial de física e hoje iremos mostrar a propagação de ondas em molas. Iremos utilizar algumas molas, sendo uma delas, essa mola um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais larga, mas ela é bem frágil, não é tão rígida, para demonstrar ondas longitudinais, não é isso, Décio? É isso, Mac, e vamos utilizar essa outra mola um pouco mais rígida e de 1,20m para demonstrar as ondas estacionárias e também a criação de nós que existem nas ondas estacionárias. Isso aí, para finalizar, essa mola aqui de 2m, que é idêntica a essa outra, só um pouco maior, para mostrar para vocês a propagação de um pulso transversal em duas situações. A primeira com a extremidade fixa e a segunda com a extremidade livre, que vai ocorrer ou não a inversão de fase. Então vamos lá, né Décio? Vamos para o nosso tutorial então. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.